Vá que irama do sertão que tem munheca pesada Que mutim cavalo bom e topa qualquer parada Cuidado com salgadinho que ele não anda em caminho Se desvia dos espinhos não corre em meio de estrada Que não corre vaquejada que salgadinho tem receio Não anda pra festa fraca também não corre em torneio Mas se ele achar proposta o seu dono fala nossa Salgadinho só corre em posta se tiver cem mil no meio Diz é Carlos do Correio, Zé Vaqueiro tem cartaz Mas o Vaqueiro assiste, não goa e quere mais Salgadinho quem tem moral na saída do curral Faz cair nem pé de pau que a pedra voa pra trás Salgadinho sabe o que faz que foi criado e enjeitado Com três meses de idade ficou no mundo jogado Com a maldade dos homens soube honrar o seu nome Para não morrer de fome roubava o leite do galo Isso ficou no passado que seu nome se espalhou Boiote da ponta fina famoso e corredor Quando entra na madeira pra ele é uma brincadeira Mas em quarenta carreiras ninguém nunca lhe pegou Bebe cana aos torcedor, é grande aplaudição Seu nome na internet, em rádio e televisão Pois velho dos peligeiro, que sabe enganar vaqueiro Entra tende espinheiro e arrasta o bucho no chão